Érica, vamos começar, então, informando para os nossos telespectadores, para os nossos internautas, o que é a GIZ? Bom, a GIZ é a empresa alemã de cooperação com o Brasil. A gente atua em algumas frentes. Eu represento a Frente de Energia, trabalho no programa Sistema de Energia do Futuro, que já está na fase 3. E hoje a gente tem um objetivo bem claro aqui, junto com Profissionais do Futuro, que é um outro projeto. Érica, nós estamos no primeiro Congresso das Mulheres da Energia, uma iniciativa que reúne mais de 700 mulheres, a primeira com esse tamanho aqui no nosso país. Por que vocês estão aqui? Hoje a GIZ tem um objetivo muito claro aqui, que é o lançamento de uma iniciativa que chama Interligadas, que é para aumentar o número de mulheres no setor de energia. A gente tem uma meta bem ousada, que é sair do valor que está estagnado de 7% de mulheres no setor de energia para 20% até o final de 2024. Isso através de diversas ações, mas principalmente da profissionalização. Então, cursos de capacitação e a ação de diversas empresas que vão aderir ao programa através de um selo e vão possibilitar que essas mulheres entrem no mercado de energia. Que bacana. Érica, e como é que você escolheu essa área? Como é que foi isso na tua vida? Desde o início. Eu sou engenheira de energia, então eu entrei já sabendo que eu queria trabalhar com energia. Então eu entrei em 2009 na faculdade e desde o início eu sempre trabalhei com energia. Aí eu fui sempre para a área de renováveis e trabalhei com a parte de biomassa, depois entrei na elétrica e hoje trabalho com o setor elétrico na área de regulação. Olha, eu quero te dar parabéns, agradecer demais a sua participação. E se Deus quiser, a próxima entrevista que nós vamos fazer já vai ser justamente para celebrar essa meta. Com certeza. Obrigada pelo convite mais uma vez. Obrigado, querida.